A partir do... A gente mede sempre. A gente prefere trabalhar com prevenção. Independente do grau. A gente acompanha o paciente, o ideal é a gente acompanhar o paciente desde o diagnóstico do câncer. Pra ir acompanhando esse paciente e prevenir pro linfedema não aparecer. Então, antes da cirurgia, a gente avalia logo no pós-operatório imediato. E vai acompanhando 30 dias, 6 meses, 1 ano. O ideal é a gente sempre acompanhar, tá? A rotina lá do Inca pra membro inferior, que é na outra unidade, eles não fazem de 6 em 6 meses, não. Eles até fazem mais. É 30 dias, 60 dias, 90. Porque como o membro inferior, a perna tem que sustentar o peso do corpo, tem um risco maior desenvolver linfedema mais rápido. Então, é melhor acompanhar mais de perto. Então, ele segue a rotina um pouco diferente da gente que trabalha com a mama. E aí